Agora o Clube da Esquina é um movimento essencialmente musical, artístico musical e altamente profundo, isso é copiado no mundo inteiro. Eu estou falando isso porque eu vi ao vivo. Eu já fui no Japão, eu fui para todo lado e tem seguidores para todo lado. Para você ter uma ideia, alguns 10 anos atrás eu estava passando o Natal na casa do meu pai, em Belo Horizonte, na noite de Natal apareceu uma menina que eu conhecia com um cara de gringo assim. Aí ela falou, olha tem um americano querendo falar com você. Eu falei, mas hoje? Pô, noite de Natal cara, peraí, na minha casa. Ah não, mas ele vai embora e quer falar com você. Cheguei lá, era o pianista que toca com o Pat Smith, o Lally Macy. O cara me beijou e falou, cara, pô, que prazer, meu Deus, calma. Não, eu vim cá, eu queria conhecer você e tudo e eu quero conversar sobre o Clube da Esquina, onde vocês se reuniam. Prazer não, eu posso vender tudo e já colocá-lo, por sexta, até mesmo tempo. Quero 밥, ela me�ishou. Tchau, peixes, ó.